Música Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou o Jorge Henrique e hoje o assunto do programa é cinema. Eu tenho o prazer de receber aqui para uma boa conversa Maurice Capovilla, cineasta, importante, um dos idealizadores do cinema novo, contemporâneo do Glauber e produtor, professor de cinema que veio ao Acre para ministrar uma oficina de cinema a partir do DOC TV. Maurice, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Obrigado. Maurice, uma pergunta bem genérica para começar. Como anda o cinema nacional? O cinema nacional anda bem. Está se produzindo muitos filmes. Temos uma média de 60 filmes por ano. Isso quer dizer uma produção equivalente aos anos 70. E com uma diferença. Nós estamos produzindo filmes com qualidade. Filmes significativos do ponto de vista estético. E, historicamente, filmes que trabalham sobre o público, que chegam ao grande público. Então, essa é uma ideia que nós temos de que o cinema brasileiro está passando por uma grande fase. Maurice, agora, eu realmente tenho escutado de muita gente essa história de que o cinema vive, o cinema nacional vive um bom momento. Mas isso serve para todas as produções? Ou um certo padrão de cinema é que tem tido mais sucesso no mercado? Bem, isso ocorre normalmente com toda a indústria cinematográfica de todo o mundo. Há filmes de sucesso e filmes que preenchem, vamos dizer assim, um espaço menor. No caso do cinema brasileiro, evidentemente, os filmes que estão sendo produzidos através, vamos dizer, de uma empresa de comunicação, está tendo um certo espaço, ganhando um certo espaço maior dentro do mercado. Primeiro porque tem um marketing, tem uma mídia que não é suficientemente forte para atrair o público. E também são filmes feitos especificamente para o grande público. Nós temos que ter a noção de que o cinema é uma indústria multifacetada, quer dizer, os filmes não podem ser, vamos dizer, padronizados. Eles são feitos para segmentos também. No caso do cinema brasileiro, muito mais, porque tivemos uma história que marcou essa forma de fazer cinema. Então, fazemos filmes para o grande público e temos os filmes de menor quantidade de público, mas talvez de maior profundidade. Agora, você acabou de fazer um longa, o Armada, e o seu último longa tinha sido, acho que na década de 70. Aí eu te pergunto, nesse meio tempo aí, o que mudou? O que é filmar hoje e o que foi filmar nos anos 70? Olha, a maneira de fazer, ela não muda. O que muda são os padrões, vamos dizer, estéticos ou técnicos. No caso do cinema brasileiro, o que houve de mudança foi em relação ao som. Nós tínhamos um padrão técnico de fotografia muito bom, do ponto de vista de produção também, mas estávamos, vamos dizer, defasados em relação ao som. Hoje, o cinema brasileiro é produzido nos mesmos moldes, no mesmo padrão internacional. Temos um som dobe e temos um padrão fotográfico muito importante. Então, na verdade, no caso de 10 a 15 anos, não houve uma mudança significativa na forma de fazer, mas sim nesse aspecto. E essa explosão de escolas de cinema, Maurício, como é que você tem visto isso? Olha, isso sempre... o cinema sempre atraiu a juventude, atraiu os jovens, e, no caso, as escolas estão sendo, vamos dizer, uma espécie de espaço que está sendo ocupado pelos jovens, mas mais do Rio de Janeiro. Em São Paulo, temos a escola tradicional, que é a escola federal, a primeira que foi fundada, a ECA, o Departamento de Cinema da ECA, e tem a FAP, que é uma escola privada também, que tem um grande número de alunos. O Rio é que o fenômeno mais está se dando no Rio. Temos três escolas, que ocupam mais ou menos um número de alunos, chega a mais ou menos 700 a 800 alunos. Isso é um número exagerado, na minha opinião, porque não há mercado, talvez, para todos. Mas o que nós temos observado é uma discrepância em relação aos outros pontos do país. Quer dizer, nós temos escolas em São Paulo e no Rio, no Rio Grande do Sul, Minas e nada mais. E o que nós precisamos é realmente estender a formação para os outros estados do Brasil. Essa é a ideia, inclusive, do Ministério da Cultura este ano. Falar em estender essa proposta, você foi um dos idealizadores do Centro Dragão do Mar, que teve uma experiência de cinema, de escola de cinema, no Ceará, mas especificamente em Fortaleza. Queria que você falasse um pouquinho de como foi essa experiência do Centro Dragão do Mar. Bom, o Instituto Dragão do Mar foi concebido para ser uma escola múltipla de artes, nos moldes do Instituto Central de Artes do ICA, Instituto Central de Artes da UNB. Isto é, uma escola que congregou uma escola de cinema, uma escola de teatro, uma escola de dramaturgia e uma escola de designer. Depois se acoplou uma escola de dança que já é existente. Então, o que se pretendia, o que se pretendeu foi criar um núcleo onde houvesse uma interação, uma integração entre as várias escolas, as várias linguagens, no mesmo espaço. Agora, essa é uma proposta muito interessante, porque você tem um núcleo fixo e depois se ramificou com cursos e oficinas pelo interior. Não seria essa uma solução, por exemplo, para quebrar um pouco com essa ideia dos grandes centros, e essas ideias serem mais aceitas, por exemplo, em estados menores? Esse é um modelo que deveria ser implantado. É verdade que é evidente que esse modelo só poderia ser implantado se houvesse uma orientação do MEC. Mas há um certo desprezo do MEC pelas artes, pelo ensino das artes. As escolas oficiais não se dão bem com o ensino das artes, porque a universidade tende para um ensino formal muito estrito, muito rigoroso. E as artes só podem se desenvolver com, vamos dizer, modelos de métodos mais ágeis, mais, vamos dizer assim, cheios de tantas regras. E por isso o que acontece é que as escolas de arte dentro das universidades estão sofrendo de precariedade, tanto técnica quanto mesmo do ponto de vista do ensino formal, do ensino dos currículos, etc. Então, esse modelo que nós tentamos implantar no Ceará, e que foi extinto, deveria ser aplicado em alguns centros que estão distantes do eixo de São Paulo. E com o objetivo de não só criar uma formação especializada, mas também expandir a informação das artes para a população de baixa renda e a população fora das grandes capitais. Essa foi a ideia do Instituto Drangão do Mar, objetivando um ensino democrático, uma abertura democrática do ensino das artes. Porque o povo brasileiro é um povo que utiliza das artes, ele tem uma riqueza do ponto de vista da literatura oral, por exemplo, da música. O cinema já é algo um pouco mais, vamos dizer, tecnológico, tecnocrático, mas as artes estão junto com o povo, o teatro, a música, a dança. Então, o que nós precisamos é estimular esses aspectos, essa mobilização que o povo já tem, mas estimular no sentido de se organizar um modelo de trabalho com o povo. Essa é a fidelidade que nós devemos ter em relação ao ensino das artes. Não agrupá-las em termos de elitização, mas de democratização. Maurício, uma das adaptações que o cinema nacional vem sofrendo é uma certa aproximação com uma publicidade, por exemplo. Como é que você vê isso? Bom, na verdade, a única indústria, vamos dizer, organizada e implantada no país é a indústria da publicidade. No ar do cinema, o cinema é quase um artesanato industrial. Ele trabalha esporadicamente, não há uma, vamos dizer, uma empresa que se dedique especificamente ao cinema de uma maneira, vamos dizer, contínua. As empresas de cinema, elas levam dois a três anos para gerir, aliás, gestar o seu projeto. Então, mesmo uma indústria organizada, nós só temos dentro da publicidade. Então, o que está havendo é que algumas empresas estão se dirigindo ao cinema. Empresas de publicidade, tanto em São Paulo como no Rio, mas não são todas. Porque esse modelo de fazer o cinema é algo que não se coaduna muito com uma empresa de publicidade. Quer dizer, a empresa de produção de cinema tem uma característica própria. Então, por exemplo, ela não está acostumada a ter clientes, ela não recebe, não trabalha por encomenda. Então, a indústria cinematográfica é sui gênesis, ela é própria do modelo que é fazer cinema. Aparecem coisas interessantes, numa velocidade muito grande, mas depois me parece que vira senso comum. Não tem, aí não aparecem muitas variantes, né? Não sei se você concorda nessa história, por exemplo, de um filme como Cidade de Deus. Você tem uma edição rápida, rápida, aí se aproxima um pouco de uma linguagem mais americana, mas depois isso acaba não apresentando muita novidade. A questão da linguagem, por sorte, é um mistério. Se houvesse um padrão, os Estados Unidos estariam produzindo só sucesso. Isso não ocorre. Isso é que faz com que o cinema seja algo ainda, vamos dizer assim, em processo. O cinema nunca termina, ele não tem, vamos dizer assim, um movimento único. Eles estão... Temos, por exemplo, se comparado ao balé clássico, por exemplo, que ele não evolui, ele não precisa mais evoluir, ele não busca mais uma mudança, a linguagem está pronta, e feita, e acabada. Enquanto que no cinema, ao contrário, nós estamos sempre buscando uma forma de nos aproximarmos do público. É esse desejo de conquistar o público estar permanentemente dentro do cinema. O cinema é a única, talvez, arte que busque sempre o novo, seja através de mudanças ou efeitos técnicos, ou através mesmo da narrativa, da linguagem. Então, ele está sempre em busca do novo. É por isso que ele é mágico nesse sentido. Não há regra, ele não existe como fórmula. Então, não adianta a cópia, o fake, ele passa a ser algo que está ultrapassado já por si mesmo. E o público, ele vai buscar sempre a novidade. Ele compra a sua entrada, senta na sala de cinema, é porque ele quer algo novo que ele nunca viu. Agora, você é de uma geração, Morris, que viu muitos filmes, que viu o cinema francês, o cinema russo, o cinema italiano, e buscou muito esse novo. Essa nova geração de cineastas, você observa que também está procurando isso? Bom, eu não tenho, vamos dizer assim, uma opinião formada a respeito, porque eu acredito que está dentro da pessoa, mesmo que ele não tenha informação, mesmo que ele esteja sendo, vamos dizer assim, conduzido por uma linguagem, vamos dizer, predominante, dominadora, que é o cinema americano, não há dúvida. Mesmo assim, no interior desse criador, sempre vai surgir a vontade de transformar, de ser algo diferente, de criar um mundo diferente. Isso está dentro do cineasta. Agora, evidentemente, nós estamos sendo bitolados por uma linguagem, vamos dizer, monopolista, única. Então, isso está sendo uma influência negativa. Nós não estamos vendo cinema internacional, europeu, não vemos nem mesmo na televisão, cinema italiano, cinema francês, cinema alemão, os tradicionais, vamos dizer, cinema russo, enfim, os cinemas que, as escolas que foram predominantes em uma determinada época da história do cinema. Estamos sendo esmagados por uma tentativa de, vamos dizer assim, de nos prender a um ritmo determinado, a uma forma de fazer cinema, que é essa forma eletrizante da busca do rápido, da montagem alucinante. Por quê? Porque os filmes estão sendo, vamos dizer, produzidos através de gêneros específicos. A violência, por exemplo, está imperando dentro das histórias. E a violência gera conflito, e o conflito precisa de uma agilidade para ser narrada. Então, o conflito é baseado na perseguição de um bandido e um mocinho. Isso está sempre no núcleo, vamos dizer, da dramaturgia. Então, o que ocorre? Estamos, vamos dizer, sendo acelerados. Nós estamos na cabeça do público. Se você fizer um filme com um tempo diferente, já vai criar uma indisposição ou, pelo menos, uma recusa. E isso é que está nos aborrecendo um pouco. Ok, Maurício, eu vou te pedir um instantinho, que a Ideias da Aldeia faz um breve intervalo, mas volta já já. Ideias da Aldeia está de volta. Hoje, conversando com o Maurício Capovilla, cineasta. Maurício, uma das ideias de quem pensa fazer cinema é logo aquela situação de que cinema é caro. Eu queria te perguntar, fazer cinema é caro? E se essa tecnologia, que está avançando em uma velocidade grande, agora se somando à ideia do vídeo, pode, na realidade, despertar, baratear os custos e despertar novamente aquela ideia de fazer das pessoas das cidades menores voltarem a ter a ideia, a necessidade de filmar o seu lugar, o seu espaço. Você acha que isso pode acontecer? Eu acho que já está acontecendo. Na verdade, quando se fala em cinema, não se deve pensar só na tela grande, quer dizer, o cinema para a sala cinematográfica. A gente deve pensar no cinema como um processo audiovisual muito amplo, que termina no vídeo. O vídeo é hoje acessível a qualquer, vamos dizer, população em geral. Quer dizer, ele está sendo produzido com muita intensidade e está evoluindo também com muita rapidez. E as câmeras de filmar, de vídeo, estão acessíveis ao público, ao povo. Então, está se criando uma produção em vídeo muito grande. Nós estamos acompanhando alguns festivais, algumas mostras de vídeo feitas aqui na Amazônia, por exemplo. Tem uma amostra de vídeo em Porto Velho. Temos aqui, me parece, uma amostra de vídeo aqui em dezembro. E pelo número de participantes, de concorrentes, tem-se a ideia de que há uma produção muito grande, está se produzindo. Eu acho que tem que se criar o hábito mesmo das pessoas se produzirem o seu próprio olhar através do vídeo. que é uma forma, vamos dizer assim, de também de auto-reconhecimento, de conhecer a realidade. Quando você se coloca dentro da realidade com uma câmera, é diferente do que você olhar simplesmente sem ter uma máquina na mão. É a máquina que nos força a observação da realidade, a máquina que nos dá, através da câmera, o reconhecimento das pessoas. Enfim, a gente aguça o olhar quando você utiliza uma câmera. Seja fotográfica ou seja de vídeo. Enfim, o hábito de fotografar nos ensina o olhar, nos dá mais agilidade em relação ao olhar. Então, eu acho que deve-se estimular a produção dos vídeos. Os vídeos caseiros também, as festas, gravar as festas populares, gravar as festas familiares. Isso deveria ser um hábito que fazia com que o público saia um pouco daquilo que lhe é mostrado e produza a sua própria visão no mundo. E isso realmente tem acontecido aqui no Acre. A gente observa, por exemplo, as comunidades de bairro filmando os seus eventos. As aldeias indígenas estão produzindo aí, muitos índios estão produzindo belos filmes. Isso é muito interessante. Mas você veio no Acre para ministrar uma oficina de projetos de vídeo documentários relacionado ao DOC TV. E aí eu queria te perguntar um pouquinho nessa linha do filme documentário. O que caracteriza o filme documentário? Bom, o documentário, ele se caracteriza primeiro por ser um passo além da matéria jornalística, propriamente dita. Ele se diferencia, para começar, da reportagem que é fundamental. A primeira coisa que existe, na verdade, é o fato. A partir desse fato, que é narrado pelo jornalismo, o documentarista vai aprofundar provavelmente uma questão que ele vê, que ele enxerga nesse fato, nesse acontecimento, nesse evento ou nessa situação. E o documentário, então, é um aprofundamento do olhar inicial do jornalista. Ele vai além, ele vai procurar as relações que estão por trás desse fato. Ele vai procurar não ver a árvore, mas o que está atrás da árvore, aquilo que está oculto ao nosso olhar primeiro. E isso é que define o documentário. Como um documentário, na verdade, é um processo de conhecimento da realidade, de aprofundamento da realidade, de buscar as relações que não estão aparentes. Mas esteve muito próximo do jornalismo, né? Porque eu me lembro dos cinejornais, por exemplo. O documentário nasce desse formato, nasce do cinejornal. Ele nasce de um... na verdade, nasce com o cinema. Na verdade, ele nasce com o primeiro filme feito, produzido na França, que chama-se A Chegada do Trem na Estação. É um filme culto de quatro minutos, três a quatro minutos, que registra a chegada de um trem numa estação, simplesmente. E os passageiros descem e acaba o filme. Isso é o início do, vamos dizer assim, do cinema e o início do documentário. Aos poucos, o documentário foi se... vamos dizer, se espraiando, né? E ele transformou-se numa maneira da população ver novos mundos, mundos nunca vistos. Então, durante um grande período, da década de 10 até 1910, 12, 15, o documentário eram paisagens, eram descrições de civilizações nunca vistas. Quer dizer, era o processo que hoje se faz através do turismo. Então, hoje o homem vai buscar a beleza natural, os mundos novos, as novas civilizações, através do turismo. Mas, na época, o turismo era trazer essas imagens para as salas de cinema que estavam localizadas nas grandes cidades. Esse é o início do documentário. Depois ele se desenvolve, né? Encontra uma linguagem, uma estrutura narrativa, enfim, evolui. Agora, me parece que, no Brasil, o documentário e até o curta-metragem parece meio que como escola, né? É assim mesmo? É uma espécie de base para quem está pensando depois de fazer um longa-metragem, um filme? É, eu penso que é o... vamos dizer assim, é a primeira experiência. Todos nós, a maioria dos cineastas dessa minha geração, todos eles se exercitaram inicialmente através do documentário. O documentário foi um aprendizado realmente. E ele é, na verdade, um... vamos dizer, além de tudo, ele é um objeto, vamos chamar assim, de educação. Ele foi, inclusive, vamos dizer, implantado no Brasil, mas de uma maneira mais profunda, através do INSE, Instituto Nacional de Cinema Educativo, e que ficou sob a direção do Humberto Mauro durante muitos anos, desde a abertura desse Instituto, que foi, basicamente, a primeira experiência de cinema feito para a educação, né? O Instituto produziu uns 300, 400 documentários. Era um documentário sobre a moda de vida do povo brasileiro, né? Nas áreas mais, assim, de campo, de... enfim... Para que se fosse, vamos dizer assim, colocado e explicitado aos alunos a maneira de viver do povo brasileiro, né? Quer dizer, a cultura brasileira foi mapeada através desses filmes do Humberto Mauro. Posteriormente, o documentário se desenvolveu, a partir do Cinema Novo, como, vamos dizer assim, um registro dos conflitos sociais, enfim, aprofundou a realidade brasileira e continua sendo até hoje assim. Maurício, agora eu queria te perguntar, até onde vai o compromisso do documentário com a verdade? Porque nos anos 70, observando alguns documentaristas, eu percebo que o filme passa a ser um ponto de vista, né? E até onde vai, então, essa ideia com a verdade, essa relação com a verdade? Bom, a verdade é o objetivo, a verdade é a finalidade, é o fim. Agora, é evidente que você, ao assumir uma atitude do documentarista, é um ponto de vista pessoal, isso não há dúvida. Então, o que se discute é de que maneira você coloca essa realidade em ação, quer dizer, de que maneira você mostra essa realidade. Quer dizer, eu sou contra o cinema documentário que tem, vamos dizer assim, um espírito narrativo de imposição de ideias. O documentário deve, para, na minha opinião, ser realmente a linha que eu imagino possível e mais realizável, é o documentário que trabalha com o público, que dialoga com o público, que deixa o público pensar, que faz com que o público, vamos dizer, participe do processo de inteligência do filme. Não gosto dos filmes que imponham ideias de uma maneira retórica. Eu sou da linha de um cinema dialético, onde ele dialogue com o público e abre espaço para a concordância ou a discordância. Quer dizer, é preciso fazer um cinema onde o público exercite o pensamento, não seja, vamos dizer assim, iludido por um pensamento. No caso, o documentário nunca teve muito espaço no Brasil. Você acha que a TV tem ajudado? Nos anos 80, por aí, mais ou menos, surgiram os canais europeus específicos para documentário. Você acha que hoje, com a TV, está mais próximo realmente o documentário do público brasileiro? Não, as TVs abertas já aboliram o documentário há muitos anos. Houve um momento em que o documentário brasileiro teve um grande impacto junto à população, através da TV Globo, num momento em que se lançou o Globo Shell, o primeiro Globo Shell, há dois anos, e depois o Globo Repórter. Até 1978, mais ou menos, de 71 a 78, o documentário esteve na televisão em horário 9, em horário 10 horas da noite, e às vezes até antes, no início era 9 e meia, dentro de uma emissora como a TV Globo. Mas depois, realmente, o Globo Repórter hoje é uma reportagem especial, não é mais o documentário como nós imaginávamos, como nós imaginamos. E as TVs abertas não aboliram. Hoje, só a TV Cultura, quer dizer, só os canais públicos, é que estão exibindo, vamos dizer assim, o documentário, e raramente está se produzindo documentário brasileiro para a televisão, a não ser esse projeto DOC TV, que é, vamos dizer, o projeto mais ambicioso, mais interessante que surgiu nos últimos tempos, porque ele é um projeto completo, ele sai da produção, está agora até iniciando-se com a formação, uma informação que visa também a formação e preparação dos documentaristas para o programa, financia, fomenta e exibe. Quer dizer, esse é o processo mais completo, e o projeto mais completo que se fez em relação ao documentário. Independente da exibição, porque é uma vaga, o concurso garante a cada Estado pelo menos uma vaga de participação, desperta a vontade do fazer, não é, Maurício? Evidente, porque ele vai mobilizar uma quantidade enorme de pessoas, evidente que cada Estado, alguns recebem aprovação para dois filmes e outros Estados apenas um, mas a mobilização em torno do DOC TV está, vamos dizer assim, criando um ambiente favorável para a produção, e evidentemente as TVs públicas e estaduais vão se interessar em abrir janelas de exibição para os filmes realizados em seus Estados. Maurício, você acha que filmes como Fahrenheit, agora esse Super Seismic, que são uma mistura de ficção com documentário, é aí talvez um mecanismo para se popularizar o gênero? E no Brasil nós vamos viver essa febre desse tipo de produção? Bom, o Fahrenheit é um caso atípico, porque ele tem um momento, ele explora um momento, vamos dizer, delicado e conflituado nos Estados Unidos, então ele teve sucesso nesse sentido. Ele despertou atenção em função do motivo, do tema, que era um tema que evidentemente atrai atenção internacional. Mas o documentário tem tido uma distribuição, uma exibição relativamente boa no Brasil. Os filmes do Coutinho estão exibidos, em dois anos tivemos aí os 10 ou 12 filmes de longa metragem exibidos nos cinemas. O que está faltando é uma divulgação dentro da televisão. O documentário, na verdade, o seu veículo próprio é a televisão, não é a tela de cinema. Aí é que está a diferença, porque o documentário não é feito justamente no sentido de trazer, de ser um objeto de grande público, de grande interesse público. Ele é um fator de relação com o pensamento das pessoas. Ele não trabalha sobre, vamos dizer, sobre escândalo, sobre... Entende? Eu sou contra esse processo. Quer dizer, eu acho que o lugar do documentário, o seu lugar próprio é a televisão. E a televisão educativa, evidentemente. Bom, Maurício, queria que você falasse um pouquinho agora de como foi essa experiência no Acre com essa oficina de cinema. Olha, eu estou muito contente, estou muito satisfeito com o que vi no Acre. Acho que o Acre tem uma vocação para as artes. Eu não falo especificamente na área do cinema. Eu senti uma grande ansiedade das pessoas em relação a fazer. Isso é muito interessante, é muito importante. E eu acho que no Acre vai se consolidar um processo cultural de formação na área das artes em geral. E artes que se espraiam, não são artes que se encolhem, são artes que se espraiam, que podem ser compartilhadas com a população em geral. Isso que é a coisa mais importante. Quer dizer, nós não devemos fazer arte para alguns, devemos fazer arte para todos. E aqui é o lugar próprio. Aqui vai se gerar uma arte popular. Que bom ouvir isso. Maurício, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado. Bom, e para você que nos acompanhou nas 22 cidades acrianas, o nosso obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.